Olá meus caros seguidores e estudantes profissionais, eu sou o trader Carlos Moura e esse é seu canal Acelera Export. Nós estamos numa nova série de vídeos, estamos falando sobre planejamento 2020, o próximo ano. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de modelo de negócios. Algo fundamental para um bom planejamento. Se você quer saber a respeito disso, assista esse vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite agora, se inscreva, é muito simples. Clique no sininho também e toda terça-feira você vai receber um conteúdo de altíssima qualidade para ajudar você a trabalhar de forma mais produtiva, seja na sua carreira ou mesmo na sua empresa. Então acompanhe o vídeo até o final. E sem perder tempo, vamos começar o vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre modelo de negócios. Muito importante você ter um modelo, um planejamento. Nós usamos e nos baseamos num livro muito conhecido e indicamos que você tenha na sua biblioteca, que é esse aqui, Business Model Generation, Inovação em Modelos de Negócios. Esse livro foi escrito por dois professores europeus, Alexander Osterwalder e Yves Pinheiro. E esse livro é um best-seller que nos ajuda a entender a importância de modelo de negócios para o desenvolvimento das nossas empresas, dos nossos negócios. E nós criamos uma adaptação em cima desse modelo, que é esse modelo aqui, Canvas Model para Exportadores. Inclusive é um curso que nós temos na nossa plataforma. Se você gostaria de ter mais detalhes e entender e fazer esse curso, eu recomendo que você vá lá na nossa página, acelerexport.com e faça esse curso. Muito interessante, são 10 aulas que explicam tudo para você desenvolver o seu modelo de negócio. Mas hoje, nessa aula, nós vamos entender como se compõe o Canvas. Eu não vou poder entrar em detalhes, é por isso que tem o curso. Agora, o que é importante? Hoje, dentro do comércio internacional, o marketing digital é uma ferramenta de promoção barata e eficaz. E nós agora vamos ver como o nosso Canvas se formata. Primeiro, você precisa entender bem quem é o seu cliente. Conhecer, segmentá-lo. Realmente conhecer quem são os seus clientes premiums, quais são os clientes que você tem que dar mais atenção. Para isso, você precisa de números. Nesse curso, nós explicamos como você deve fazer isso. Depois, você tem que conhecer bem as necessidades. Vamos dizer as necessidades do mercado. Então, necessidades são importantíssimas serem conhecidas em detalhes. Terceiro, os canais. Nesse caso, da exportação, os canais de distribuição. Como você deve distribuir esse produto? Aqui, nesse curso, também nós ensinamos tudo isso. Depois dos canais, você tem que entender os incômodos. Então, quais são os incômodos dos seus clientes? Depois, quais são as objeções? Objeções são barreiras de entrada. Existem diversas. No curso, também nós falamos a respeito de como você deve analisar, observar, para poder entender muito bem. Depois das objeções, quais são os custos e as receitas? Aqui, tem a ver com a inteligência financeira do seu negócio. Para você, daí, tirar a sua margem. Porque sem margem, não se deve fazer o negócio. Depois dessa lógica financeira, nós temos que nos preocupar com as parcerias. As parcerias com, por exemplo, distribuidores. Depois das parcerias, conteúdo. Hoje, o cliente não consome só produto. Ele consome informação. Isso é uma demanda nova e do século XXI. Por último, nós temos que nos preocupar com a nossa solução. Que é a proposta de valor. Porque o cliente busca uma solução. Se você não é uma solução para as necessidades do cliente, você não vai crescer. Mais detalhes você pode encontrar no nosso curso. Você vai ter todos os detalhes para aprofundar isso aqui. E agora eu vou falar para você o que você vai ainda ver esse mês. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito dos times. Como desenvolver um modelo para engajar, envolver as equipes. Esse vai ser o vídeo da próxima semana. E vamos terminar na última série. Design Thinking. Como inovar o seu produto para agradar mais os clientes e aumentar a sua margem. Então, não perca nenhum dos vídeos que nós vamos ter esse mês, nas séries da Aceleradora de Exportações. E nos vemos nos próximos vídeos. Sucesso a todos. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho